Oi e aí galera beleza aqui quem fala o canônico hoje trazendo para vocês o jogo do Infinity Guitars esse joguinho então que tá disponível ainda não é peça então sabe a regrinha né já senta o dedo no like e se inscreve no canal se não é inscrito e bora lá para gente ver como é que é o jogo e fala que tem de tarde uma hora que você vai em português bora lá a aventura começa o futuro e você pode pegar é isso bora eu quero ir para game play ah tá aqui pelo aqui é a entendi que as dificuldades o padrão não é eu tô tudo padrãozão ali as dificuldades que você escolhe né e se assegurar para a vida nem faço ideia do que seja o jogo salva a mão vim aqui no Game Pass da França eu vou fazer um vídeo para garotada porque esse jogo parecia ser interessante vamos lá e não esquece galera ativa o sininho para não perder nada aí tá vamos ver vamos ver a hora que encosta ah caramba não apertei um pouco estranho né porque a gente está acostumado com os botões de cima de guitarreiro né volta contra ele e 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 eu acho que tinha que deixar um pode ser ai meu vôo A CIDADE NO BRASIL 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 Bravo. Boa boa. o cara é o cara é um pouco embaçado um pouco bacana porque a gente tá acostumado com aquele de baixo para cima do guitarreiro cara e ali é estranho é estranho você explicar galera que tipo já fica estranho para você entender o movimento lá oi 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 O que seria esse Charged? Ah, tá. Agora que eu me apareço. É o save, ó. Apareceu um save ali embaixo. Ah, se curou sozinha? Cura infinita? Será? A carga é nível 3. Vamos lá. Ah, se curou. Ah, se curou. Ah, se curou. Ah, se curou. Ok, eu vou pegar aqui. 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 Ah tá, vamos para a boss fight então. Ah tá, vamos para a boss fight. Ah tá, vamos para a boss fight. Ah. 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 Ah, o pace. Ah, o pace ainda tá. Ah. 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 É tão bom estar, né? Ah, tá o bagulho mais escondido ali. Ah, dá pra pular. 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 Ah, mas e agora? Ah, dá pra pular. Ah, dá pra pular. Ah, dá pra pular já no lugar. Ah, dá pra pular. 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 Amém.